Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 40... 40? 40, não sei, eu não vou botar minha câmera, mas episódio 40 de David Driver. No vídeo passado a gente foi até a caverna glacial novamente, exploramos um pouco lá, descobrimos que eu não tenho muito mais o que eu fazer, porque eu preciso de algum jeito conseguir mergulhar num lugar mais quente, porque aparentemente eu não posso descer, mas a gente conseguiu fazer a missão dos caranguejos Kegani, eu consegui fazer um covo pra capturar eles, então, provavelmente eu vou ter que descer lá eventualmente pra pegar, e também eu tenho que falar com a moça da biblioteca pra fazer uma missão lá da porta, que a gente tinha um bagulho pra decifrar. Mas como eu havia prometido, hoje eu quero tentar mergulhar à noite pra tentar completar minha marinca noturna, que ela tá quase sendo concluída. Cadê a marinca noturna? Aqui tá faltando. Tubarão cobre, tá faltando meu rascasse o diablo. Quero tentar pegar esses dois e já completar isso daqui 100%. Aqui faltam coisas que eu não sei. Aqui falta um tubarão. E o aratuca também não sei pegar três. E aqui o de sempre, né, que eu não consigo achar mais, mano. Mas enfim, vou mergulhar à noite. Ah, e Diver? Tem coisa nova não? E Diver? Ah, o covo de caranguejo. Dá pra melhorar ele também. É, ele realmente melhora, mano. Eu tô com 16 reais, mano. Então, vou mergulhar aqui logo. É aqui, né? E vamos ver o que vai ter lá embaixo esperando a gente. Pô, que saudade daqui, hein, mano? Eh? Coisa nova? Vejo bolhas vindo da fenda. Preciso colocar o covo de caranguejo que o outro fez pra mim. Então é isso que faz! Ah, agora tá explicado o que é as predas que saem de bolha. Agora você pode usar covos de caranguejo. Põe uma risca na armadilha e coloque em determinada fenda de rocha. Ao pegar o caranguejo, começa a tremer. Lembre-se de um covo que não são recuperado e aparece quando você sai da água. Nossa, então vou ter que voltar aqui, mano. Nossa, mas que preguiça, hein, mano? Eu vou colocar aqui mesmo. Ele pediu? Pixe palhaço. Eu não peguei isso, peguei. Ah, já tinha. O jogo me deu. Bom, está pronto. Preciso voltar mais tarde. Vai demorar um tempo até morder a isca. Cara, sério que eu vou ter que voltar até aqui, mano? Nossa. A gente volta, mas eu tô com preguiça. Pega isso. Cara, aqui de noite tem muita coisa, né? Eu esqueço. Ah, sai, cara. Seu podre. Mano, mas são muitos! Pode se fuder vocês, mano. Odeio vocês. Não é possível. Mano, vocês são muito chatinhos. Muito chatinho pro meu gosto. Me dá uma arma poderosíssima. Rede 1? Não, não, não. Ou sim. Não, 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 não. Tô tranquilo de rede 1, mano. Ai, nem gosto muito dessa rede. O rascaço diablo, pelas minhas contas, ele fica lá embaixo, né? Mas eu acho que o tubarão é mais fácil, porque ele é maior. Vamos procurar esse tubarão primeiro? Tem que ser o tubarão cobre. Eu sei como que é um tubarão cobre? Não lembro. Espada japonesa. Essa espada é pior que a minha arma normal, né? Você é o tubarão cobre? Cara, vamos torcer que sim. Quer moer não, filhão? Aí, dormiu. Fala que é você que eu precisava, por favor. Pode pegar aí pra nós, mano. Eu não devia ter pego essa espada barata. Ela é pior que a minha normal. Eu melhorei minha normal, né? Cadê? Branca galha de Recife. Não era isso que eu queria, hein, mano? Não terminamos nosso trabalho aqui, então. Relâmpago. Pode pegar. Mais uns parafusos, que eu gosto. Tem ali um tubarão filho da putz? Tem. Vou matar ele? Cara, eu vou. Mas eu não vou levar ele no drone, não. Por que é desse aqui? O tubarão zebra, né? Ai. Dormiu? Toma. Toma. Cara, eu não vou chegar muito perto, não. Eu ia bater ele de espada. Ai, ai, cara. Mas eu desisti. Pô, se eu não era tão resistente assim não na minha época, hein, filhão? Que isso? Errei. Ô, pelo amor de Deus, velho. Tá maluco. Pronto. Agora a gente pega a carninha dele. A carninha dele é boa. Dá pra fazer um sushisbão. Aí, eu preciso de um oxigênio. Tem um ali em cima que eu lembro, mas eu tô com preguiça de ir lá buscar. Deve ter mais um aqui pra... Ué. Ah, dá pra botar covo aqui também. Amazing, guys and girls. Ô, cadê meu rascasso, diabo? Eu preciso de bala também, né? Nossa, eu preciso de tudo, mano. Que incrível. Você me larga. Ali, aquele que eu preciso, eu acho. O tranquilizante é bom. Quem é você? Caralho, eu meti um combo ali. Cabarão branco. Cara, tu é muito chato. Aê. Vamos. A bala eu achei. E o oxigênio também. Jogo muito. Me dá isso. Tubarãozinho. Não foge não, tubarãozinho. Pô, pegou coisa no covo, hein. Marcou ali. Eu posso voltar lá daqui a pouco. Só dá um minutinho que eu quero pegar esse tutu aqui. Ah! Fala que é esse daqui que eu preciso? Eu acho que nem é também, mano. Falar bem a verdade. Aceito. Aceito tudo. Outro tubarão gralha, velho. Eu não quero tubarão gralha, não. Nossa, eu entrei no lugar errado. Não era que eu queria vir, mano. Era mais pra cima. Mano, eu não acho o tubarão que eu preciso. Eu não sei como que ele é. Não dá pra abrir a marinha aqui embaixo. É difícil nessa vida, né? Não olha pra mim, não. Obrigado. Eu espero que valha muito a pena esse covo de caranguejo. É assim que pega o caranguejo 3, então? Mas como que eu escolho o caranguejo que vai vir? Será que depende do lugar? Depende do lugar, né? Ah! Olha um trouxa aqui, ó. Lagosta rica. Vermelha. De risca vermelha. Lagosta rica, não. Lagosta azul! Mas por que que veio dois? Eu queria três. Como que eu melhoro? Eu acho que tem que melhorar meu covo se pá, né? Nossa. Mais dinheiro sendo investido. Agora. Tá faltando ainda tudo que eu queria, né? Eu não consegui fazer o que eu queria. Não achei o tubarão que eu quero. Eu tenho mais um drone. Moreia? Não quero moreia. Pode ficar moreia pra lá. E não achei o rascasso Diablo. O rascasso Diablo? Eu lembro que ele fica perto de uns corais brancos. Eu posso tentar ir lá. Aonde é esse coral branco? Ahn... É uma pergunta muito difícil. Eu acho que era pra cá, não era? Lula de Cobaltz. Eu quero Lula de Cobaltz. Dormiu. É que eu não posso levar ela, né? Ai, ai. Tô brincando, cara. Mas tá muito resistente, Lula de Cobaltz. S. D. W. Eu queria muito levá-la de drone, mas eu tô guardando meu drone, né? Carne de Lula de Cobaltz. Pronto. Ela atirou uma vida boa, né? Agora que eu vi. Arminha. Melhora a minha arma, se for possível. Vai dar mais dano, mas eu quero o meu que... Deixa eu dormindinho, né? Pega isso aqui. Pega os Vrido. Eu vou começar a pegar tudo de novo. Eu já tinha parado de pegar essas porcarias. Porque eu tava muito cheio. Mas como eu sei agora que dá pra vender por base... Eu acho que eu tô precisando de uns base. Eu vou pegar tudo de novo. Pode encher o bolso de recurso. Que é necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Cadê meu... Meu picaço? É aqui pra baixo, meu picaço? Oh, acho que era pra cá. Era nessas algas brancas. Ali, ali. Ali, ali. A questão é... Vamos! Yes! Mano, ele era muito sensível. Era um tiro só e ele morria. Também que ele dormiu. Ok. 50% do meu objetivo foi feito. Tô 100% feliz? Cara, não tô. Porque ainda falta um tubarão, né? Então, vamos continuar procurando. O extraordinário é demais. Cara, eu não acho a ração premium mais, velho. Eu queria a ração premium pra dar pra aquele gatinho. Miau! Tubarão serra? Não quero. Lula chata? Não quero. Aqui tem mais um. Picasso. Mano, os caras tão me caçando, velho. Eu não consigo acertar esse merda. Vou pegar mais um, foda-se. Dormiu. Cara, o mais estranho da Lula é que a Lula não marca que é um bicho agressivo. Mas ela fica me perseguindo, igual os tubarão. Aí, cara. Ó, bicho filha de uma puta. Um minutinho só. Uma pausinha. E só pegar uma pata aqui, mano. Agradeço. Um minutinho, um minutinho. Aí, agradeço. Sai daqui. Cadê o tubarão? Poxa, ele não tava aqui esse merda? Eu também não quero aquele tubarão, não, mano. Porque eu gastei muita bala nele agora, né? Então eu vou caçar. Massa. Eu não preciso dele, não. Ele veio pra aqui esse merda? Nossa, ele tá lá em cima, velho. Ô, filho de uma puta. Que tubarão que eu quero nada, né? Ai, cara. Tô muito chato. Vem cá. Nossa, mas você, então, ser insuportável. Tá, é o pau no cu. Barracuda preta. Pô, os tubarões tão com vida, né? Nossa, eu dei muito tiro nele. Card tubarão serra. Agradeço. Cara, já quei embora. Não vou mentir. Eu tô sem esperança já. Será que ele é tubarão? Filha da puta. Desculpa, Tim Flávio. Mas eu vou procurar de qualquer jeito. É que eu não sei onde ele tá. Se ele tá mais pro fundo. Se ele tá mais pra cima. Isso que é o foda de ser burrinho e não lembrar, né? Realmente o necessário. O extraordinário é demais. Assopra, assopra. Eu vou naquela panela ali. Panela é sempre bueno. Lau. Shouyo. Achei tu. Achei tu shouyo. Vou pegar isso aqui também, que eu não vou botar aqui nem a pau. Vou pegar minha tigelinha. Cara, eu quero ir embora daqui. Mas eu quero pegar isso aqui também. Não me assopra. Não me assopra. Aê. Oh, joguei o fio. Azeite de oliva. Aceito azeite de oliva. Vou desmontar. Boa. Cara, achei três panelas nessa caverna aqui, hein? Não me assopra. Oh, três panelinhas pra nós, mano. Isso aqui que é stonks. Molho de choja. Nossa, gente, eu tô muito cheio de recurso. Eu acho que não é nem peixe o que tá no meu bolso, é recurso. Oh, essa aqui é melhor, hein? Não, é igualzinha que eu tenho. Vou jogar fora. Plim, 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 plim. Plim. Ô, tubarão, filha da puta. É você que eu quero? Não, você é moreia. O extraordinário é demais. Por isso eu digo necessário. Somente o necessário. Lau, Lau, Lau. O extraordinário é demais. Hum, não, 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 não. Tô tranquilo. Sai daqui, cara. Ô, eu tô ficando triste. Ah, vai se fuder. Quero. Cara, podia só achar esse tubarão logo, né? Pra eu parar de perder um terço do meu dia mergulhando à noite. Cara, tem muita coisa pra pegar, mano. Eu já tô cheio. Somente o necessário. Eu lembro que por aqui ficava algum tubarão. Eu não sei qual. Eu não sei se eles meio que tem uma área que eles ficam. Mas eu lembro que pra cá eu já briguei com o tubarão várias vezes. Eu vou pegar isso aqui. Eu sinceramente acho que eu não vou usar. Eu vou embora antes. Mas. Vai aqui, né? Gente, não achei o tubarão. Acho que ele não spawnou hoje. Não quero. Eu prefiro meu arpão de dormir. Vou procurar mais um tiquito. Mas eu tô meio sem esperanças, fala a verdade. Sirvo a comida pro jango. Preciso servir comida pro jango também, né? Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Gente. Acho que eu não vou conseguir achar meu tubarão. Por isso. Por isso. Vou pegar essa moreia. Se ela dormir. Dormiu. Ah, ela não é de drone. Então eu vou gastar meu último drone. O que eu posso pegar de drone aqui? Você? Definitivamente não. Você vai virar xuxi. Vamos desmontar isso aqui também que eu esqueci? Ah, tem um bagulho de ir embora ali. Eu tô pensando em ir embora já, viu, família? Aí fica faltando mergulhar pra achar um tubarão. Infelizmente, né? Blim, 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 blim. Eu não tenho mais covo. Missão aqui embaixo. Eu tenho alguma missão aqui debaixo? Eu posso conferir. Deixa eu ver. Pode jogar fora isso aí mesmo. E use isso aqui. Eu consigo ver minhas missão? Pesquisa ecológica. Eu preciso achar uma dessa daqui, mas... Ela não aparece à noite, né? Somente o necessário. Eu ia perguntar a Niyama sobre o texto, comida pro Jango, caranguejo Kegane. Não, tem missão aqui não, mano. Eu vou embora mesmo. Eu tava só pela marinca. Mete o pé. Log de mergulho. Bati recorde de recurso, mano. Peguei muito recurso, velho. 83 recurso. Nada novo, né? Ah, as lagosta. Eu ainda não sei pegar essas lagosta 3 também. Eu acho que eu tenho que olhar o meu covo. Like pro bancho. Eu queria fazer um negócio antes de ir pro restaurante. O que o Guial que é? Nada. Ele tá dormindo. Eu queria fazer uma coisa. Noturno. Ah lá, mano. Tá faltando a porra de um tubarão cobre. Deixa eu ver como que ele é. Ele é meio bicudo. Né? Ele é meio bicudo. Parece uma faca tramontina. Alô, tramontina? É... Pra ficar de olho, né? Pra não ficar pegando essa merda aqui sem querer. Aí sobra mais drone. Até mais marinca? Cadê? Ah, covo de caranguejo. Lagosta azul. Que bonita a lagosta azul, hein, mano? Lagosta de risca vermelha. Só que não é um camarão? Ah, não. É tudo lagosta. Lagosta e caranguejo. E camarins. Lagostins, né? Aí, mano. Tem mais um tipo aí pra gente. Aqui não tem nada. O Guial tá enchendo o saco. Eu queria. Eu consigo mergulhar à noite? Não. Eu queria fazer as missões de ir pro restaurante. Já que não dá. Vamos fazer uns sushis, então. Cheguemos. Não tenho dinheiro pra melhorar a minha staff. Que eu queria já melhorar o meu queridão ali. Fazer o seguinte. Não tem nada pra fazer aqui, né? Fazer o meu menu logo, então. Eu quero servir... Mano, eu tenho muito arroz. Eu vou servir um combo sushi tropical. Não, não vou, não. Como eu mergulhei à noite... Eu não quero perder esses aqui, não. Dá pra melhorar isso aqui? Mano, dá. Cara, pode ser. Vou pular porque eu não aguento mais. Pode ser. Eu quero mais dinheiro. Eu vou servir um desse. Vou servir... Lula Cobolt. Será que eu quero tanta Lula Cobolt? Eu vou servir duas Lula Cobolt com auto-refill. Vou servir... Tubarão de aniquim. Tubarão cobra. Vou servir dois tubarão cobra. Vou servir um roladinho de salmonete. Ah, isso aqui é do evento. Não posso gastar, não. Mas eu posso melhorar. Ovo, maionese, azeite, camarão, vinho e mameio. Pode ser, pode ser. O dia do evento vai ser bom. Um assado de marlinho. Vou servir um assado de marlinho. É que eu tô com um terço a menos, né? Não quero botar coisa muito grande. Botar duas carnes de tubarão da Groenlândia. Melhorando primeiro, ó. Aí, agora a gente serve... Duas. Aí, a gente vai servir também. Um desse daqui, sinceramente, não me importo. E vamos servir uns espetinhos de cavalo marinho. Servi um aí, pronto. Ficou bom o meu restaurante. Pode abrir. Eu tô pronto. Servi pouca coisa? Talvez, hein, mano. Mas tem a lula de Coboltz em alto refil. Eu não fiz a receita dele! Hum, não tenho chuchuro de atum rabilho. Então, foda-se. Eu não sei onde acha essa porra, mano. Eu não consigo achar atum rabilho. Serve lá, que tá muito longe. Esse aqui deixa comigo. Aí. Não, cara. Era pra deixar isso aí pra mim. Cansei. Alguém serve esse coitado aqui, mano? Tá muito longe. Deu água na boca. Ah, sim. A mão pra cima. Cintura solta. Na meia-volta. E sacode duro. Só sobrou Coboltz. Cara, deu certinho. Na verdade, faltou, né? Deixa eu servir aqui o coquetel pro cara. Ele quer azul. Aí ele quer amarelo. E ele quer amarelo. Não! Por que que ele não deixou eu colocar? Não! CNA, mano. Ficou faltando servir a última parte do coquetel dele. Era o coquetel fácil. 21 like. Nossa, fiz pouco dinheiro hoje, mano. Quatro chamas. Faltou o último cara que eu deixei embora, né? Ô, filha da... Porra, velho. Dia 12, sábado. Chuva? Tá chovendo. Visita VIP. Termino de reunir os ingredientes. Ótimo final de semana, Dave. Onde que esse cara tá? Que eu não tô vendo. Sim, parece que você tá sempre trabalhando duro, Udo. O repórter deve manter os olhos e ouvidos sempre abertos. Tudo bem, então. Você detectou algum outro peixe essa semana? É claro. Essa semana nós detectamos... Hein? É transparente. Difícil de enxergar. Elas sempre falam isso. Quase como um fantasma. Hum, se é transparente, eu te sinto que balas iriam apenas atravessar. Nos filmes de juventude... Quê? Nos filmes que eu assisti há muito tempo atrás na minha juventude, fantasmas paravam de se mover quando eram expostos a alguma fonte de luz especial. Mas não tenho certeza se isso realmente vai funcionar. Pois só vi um fantasma uma única vez. Você já viu um fantasma? Quando fui pra uma montanha depois de ser demitido do meu emprego anterior em uma editora de revistas. Espera, do que é que eu tô falando? Parece estar uns 200 metros, 220 metros de profundidade. Se você encontrar alguma dessas lulas, tente iluminá-las com luz especial. Que venha mais uma semana produtiva, Dave. Uma lula fantasma transparente só pode ser vista com luz especial. Um pouco assustadora, mas bastante fascinante. Tá bom, tá bom. Pesca da semana. Tem coisa pra pegar lá, mas tô com preguiça. E teve alguma coisa aqui. Um sushi grande adequado para o grande tubarão da Greilândia. Like. Sven Viking. Ele gostou, hein, mano? Cara, eu tô muito longe de pegar meu diamante. Eu não sei como que eu pego um sabor 375. É muito sabor, né? Mini jogo. Vamos cuidar do meu guial? O que você quer aqui, meu querido? Nossa senhora, você quer encher o saco, né? Comeu. Vamos limpar aqui que você tá doente? Tá aí, agora come de novo. Pô, mó preguiça de brincar com ele, mano. Toma lá que seja brincadeira fácil. Não, não é ainda por cima. Pra lá. Pra lá de novo. Cara, eu só chuto um lado, tá ligado? Eu não sei brincar com isso daqui. De novo. Ah, cara. Pra lá. Pra lá. Cara, eu fiquei bom nisso daqui, mano. Nem sei como. Pronto, acabou. Ué, o que mais você quer, mano? 600 quilos. Cara, você tá pesado, hein, mano? Dá pra educar você? Foda-se também. É... Cara, eu tô pensando o que eu posso fazer. Eu tenho coisa pra melhorar? Cara, até eu tenho, só não tenho dinheiro. Eu podia ir lá no... Cara, eu vou lá no aquário. Deixa eu ir lá no aquário com vocês, mas eu acho que eu vou cortar. Só pra ver se tem algum... Calma, aquela lula fantasma? Caralho, que bicho estranho, mano. Eu vi a fotinha dela ali. Só pra ver se não tem nenhum aquário novo? Não. Cara, então eu vou fazer a limpa aqui. Eu queria muito saber esses aquários aqui. O que que é? Eventualmente a gente descobre, né? Vou fazer uma limpa aqui, família. Porque tem muito peixe pra eu jogar fora. Dá um minutinho pra mim e já volto. Prontinho, eu consegui fazer uma limpeza nos meus aquários. Eu estou com 12.614 reais. Eu posso comprar qualquer coisa que eu queira. Mas eu quero comprar um combo de caranguejo. Por 4.500. Sobrou 8k. Próximo é 9k. E aqui também não sobrou mais nada. Aqui dá pra comprar alguma coisa? Quero melhorar minha arma tranquilizante. Falta o quê? Topazio. Orbe de coral. Lança rede. Lança rede médio. Pele de inguia pelicana e topazio. Cara, como que eu pego... Topazio? Eu não achei picar reta da última vez pra pegar, né? Arma de raio. Acho que não me importo. Rifle talvez. Rifle mortal é bom. Ainda falta topazio. Cara, vou guardar esse dinheiro então. Eu estou pensando em comprar os bagulhos lá na fazenda. Mas eu não quero ir na fazenda agora não. Eu quero. Cara, eu estou pensando se eu mergulho aqui por cima ou se eu vou direto pelo espelho. Eu quero pegar essa lula fantasma aí. Vou mergulhar por aqui que eu quero achar também uns marlinhos. Deixa eu ir no cobra primeiro. Loja. Cara, eu vou pegar o covo. E vou pegar minha arma. Pode ser. A gente já desce lá com a arma 2. Eu estou com que arma mesmo? Arma de dormir. Essa aqui mesmo. Pode ser. Ai, ai. Calma. Vambora. Vamos descer por aqui mesmo. Cheguemos. Vou aproveitar que a gente está aqui em cima. Eu vou tentar pegar uns peixes ruins. Porque a gente precisa de isca para o covo, né? Vou pegar esse cardinal mesmo. Eu não sei se é que serve, mas... Tomara que sirva. Quem é você? Pacífico. Cara, eu vou ficar enrola. Não está rolando muito aqui em cima, não. Eu vou direto. O que é isso aqui? Cara, eu vou pegar. Eu vou primeiramente, na verdade. Eu vou gastar esses meus tiros aqui. Eu já vou melhorar minha arma. Ai, errei. Vou pegar umas dores também, que faz tempo que eu não pego. Se eu conseguir. Aparentemente eu não consigo. Cara, por que eu estou gastando minhas barras nesses peixes ruins? Deveria. Acho que não, né? Mas eu estou. Ai. Cara, não fui tão ruim de mira assim, tá ligado? Agora a gente melhora a nossa arma. Lau, nível 2. E agora, eu queria muito tentar achar o peixe que eu preciso para o cara. É aqueles atum estranho que aparecem de vez em quando. Que eu nunca mais vi, né? Dá para botar um covo aqui. Eu quero botar um covo aqui. Como eu vou procurar a Lula lá no 220? Eu vou botar lá no 220. Como eu vou ter que voltar aqui mesmo? Eu não quero botar aqui em cima, não. Achei alguma coisa? É um tubarão. Eu não quero tubarão. Cara, eu nunca mais vi atum, mano. Como que eu acho atum nesse jogo? Será que é só um dia especial de atum? Eu não sei quando que é um dia especial de atum. Era para ele estar aqui, né? Nessas áreas abertas. Nunca mais achei um atunzinho, mano. Na moral. Que jogo triste. Ou era mais para baixo? Não era mais para baixo. Ou era? Não lembro. Cacete? Eu vou pegar. Vou pegar esse congulo titã também que a gente precisa. É bom para fazer receita, né? Aquela receita quebrada é com isso daqui. Aí. Outro cavalo marinho? Eu vou pegar, vai. Vou dar esses aqui. Eu não queria enrolar muito, porque até a gente chegar no 220 vai demorar. Mas eu queria muito achar um atum, mano. Peixe-papagaio? Nem sei se eu preciso de peixe-papagaio. Eu vou pegar, vai. Nossa, já estou com 15 quilos só de porcaria, mano. Vem com nós, vem. AD. Não vou gastar drone, não. Eu vou pegar na faca mesmo. Boa. Me dá isso. Me dá isso. Eu tenho o covo, mano. Eu comprei o covo. Tinha tudo preparado para pegar uns atumzinhos. Eu não acho atumzinho. Muito triste esse jogo aqui, mano. Eu não sei como eu acho atum. Eu estou pensando em pesquisar na internet, porque faz muitos vídeos que eu não acho um atum, né? Deixa eu trocar de volta, que eu me arrependi. Eu queria desmontar. Boa. Pegando muito cavalo marinho ruim também, né? Eu não posso levar eles para correr, não. Porque esses aqui são péssimos. Isso aqui é sempre bom. Cara, todos os estilos de procurar atum. Eu acho que eu nunca vou completar minha marinca, porque eles não aparecem, né? Ou eu não sei procurar um dos dois. Bem provável que seja eu que não sei procurar. Mas está vendo? Olha que área grande para eles estarem andando aqui. E não está. Vocês não entendem esse conceito? Não está, olha. Não tem ninguém aqui. Tem só uns peixes chatos, peixes ruins. Os peixes porcaria. Tem uma moreia ali que vai me encher o saco também, olha. Vai me encher o saco? Não. Eu sou muito rápido, cara. Você nunca vai me pegar. Uns limamei. Mais uns limamei. Vou pegar um congulo também, que é bom para fazer receitinha. Vem com nós. Podia gastar bala nele? Podia. Eu quero gastar bala nele? Não. Vem cá. Dei na boquinha dele, mano. Na boquinha aberta dele. Lixo. Ai, ai. Desculpa, cara. Ele cagou em mim, mano. Pô, é mais desse daqui que eu preciso? Não, 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 não. Pô, esse peixe aqui é um xarel, não é não? Eu preciso pegar um xarel, eu acho. Deixa eu botar ele para dormir? Morreu direto. Morreu uma mano. É enxarel. É enxarel. O que eu preciso do enxarel? Eu lembro que tem alguma coisa dele que eu quero. Ou era um... Ou era um chapéu. Eu não lembro o nome do outro bicho. É um bicho que é muito parecido com esse. Chapéu não é. Eu falei qualquer coisa. Será que é você que eu preciso? Você quer uma cavalinha, eu acho, né? Deixa eu ver se é uma cavalinha. Garupau! Não era nada que eu tinha em mente, não, mano. Você é o quê? Ué, mas aí... Quem que é você? Serrano riscado. É, não ligo muito, não. Aquele ali é peixe bolha. Cara, eu aprendi muito sobre peixes jogando esse jogo. Eu preciso reconhecer muitos de longe. Eu preciso disso aqui? Ué, por que isso aqui está marcando como missão? É missão isso daqui? Uva do mar. Eu posso plantar uva do mar. Por que que está marcado como missão? Ué, não entendi não. Vou pegar um de vocês. Ela morre direto. Não dá pra pegar mais três, mano. Toma. Toma. Aí, mais uma missãozinha pra gente. Cara, por que isso aqui está marcando como missão? Eu não sei. Ai, ai! Mas eu vou pegar. Se você está marcando, eu vou pegar. Lau. Oh, e essa caverna aqui, hein? O que é essa caverna aqui que eu não lembro? Eu vou entrar nela. O que tem aqui dentro que eu não lembro? Eu vou entrar. Roda-se. Ah, câmera de registro. Tem alguma coisa nova aqui pra eu fazer? Tem o cara muito louco ali. Tem uma barracuda. Será que foi aqui que eu peguei um tubarão zebra? Um cavalo marinho zebra, na verdade? Quem que é você? Não. Tem um tubarão serra aqui. Eu quero um tubarão serra. Cara, eu não quero nada daqui, não. Eu vou embora mesmo. Me larga. Aqui não tem nada. Eu estou com pressa de chegar no 220 logo, né? Vamos então direto? Eu só queria parar se eu achasse alguma coisa nova. Mas como aparentemente não tem... Vamos direto mesmo. Vamos do longe, cara. Eu podia andar um pouco mais rápido, tá ligado? Poder melhorar meu Dave pra ele correr mais rápido. Dá pra melhorar 8% comendo gyoza. E sei lá, mano. 3% botando pulseira. Aí não vale a pena, né? 3% não é nada. Onde que eu estou aqui? 100 metros. Nossa senhora. É um caminho longínquo até lá embaixo, hein? Eu vi um peixe que eu acho que eu preciso. Peguei isso aqui. Eu preciso de você. Não preciso, não. Dormiu. Ah, mas não vai dar pra pegar. Cintura solta. Na meia-volta. Isso agora é duro. Nanananana. Nanananana. Vem cá. Eu quero sua barbatana. Xarel. É isso aqui que eu queria, na verdade. Xarel. Não era chapéu, não. Era xarel. Mas eu queria a barbatana dele. Só que não dropou. Tubarão Serra. Não me importo. Você. Eu me importo. Eu não sei quem é você. Espinhoso. Me deixa em paz, mano. Obrigado. Eu só pedi que ele me deixou. Vocês viram que bonitinho? Ou a do soninho é bom, mano. Eu guardo a do soninho. Desmota essa merda aqui. E por encanto, nada de atum. Ah, tem mais um aqui, mano. Bota ele pra dormir. E sacode duro. Mais uma. Ah, mudou o pick time. Eu tava apertando A e D já. Era D e A agora. Não, 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 não. Não tem porquê. C. Tá muito chato, cara. Obrigado. Eu vou meter o pé. Ai, ai, ai. Profundezas do Poço Azul. Aqui vai ter uns bichos chatão. Ele me deixa em paz. Tá, 220. 220. Eu vou ter que entrar em uma caverna. Cipar, né? Eu tenho que pegar... Ai, ai. Tenho que pegar uma luz também. Mano, o bicho tá atravessando a parede, velho. A moral... Ah... Eu preciso de você, né? Cara... Eu consigo usar isso daqui, mano? Deixa eu ver. Me para. Vai, bate naquele treco ali. Bate no treco. Bate no treco. Não dá. Pintado. Ah, mano. Quer saber? Vem cá. Lau. Tá morto. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Lança granada. Vou desmontar. Vou pegar só para marcar aqui mesmo. E desmontar. Eu não sei se eu tenho já lança granada. Pode estar faltando um, né? Estava faltando um projeto ou não. Nem lembro também. Esse covo vai ficar aí. E eu vou jogar o outro fora. Porque eu não preciso. Eu quero correr rápido. Eu também quero uma lanterna, né? Ai, ai, cara. Tu é muito chato, mano. Vamos gastar isso aqui. Aproveitar e pegar umas coisinhas. Aqui, ó. Lau. Oxigênio. Sempre bom. Tubarão cobra. Eu vou estar aceitando um tubarão cobra também. Ah lá. Foi rápido, ó. Pode levar ele de drone. Ai, eu preciso espiar. Será que vai ter picar reta? Vai. Leoni, não quero, não. Aí. Eu tô pensando em voltar a usar aquela pulseira. De pegar metal precioso, hein, mano. Pra pegar uns topazes. Eu esqueci que eu tinha isso, né? E eu preciso urgentemente colocar. Cara, eu vou descer por aqui. Eu lembro o que tem aqui? Não lembro. Mano, olha que lula estranha, velho. Olha esse treco aqui, ó. Parece uma caveira do Cavaleiro Fantasma. Eu tenho que estar sempre mirando ou ela vai estar ligeiramente aparecendo? Me larga. Pego japonês. Não quero. Até pensei em pegar, mas desisti. Nossa, mas tem que descer mais, mano. Ou aqui dá? Acho que aqui dá, né? Vai ter uma buraqueta em algum lugar. Ah, galinha. Experimenta, experimenta. Eu prefiro a picarreta. Vai que eu acho mais alguma coisa. Vai, mano. Eu já testei essa galinha aí, mano. Algum outro vídeo eu testei. Eu preciso achar um desses bagulho ainda, né? Tá faltando dois desse e três do Ximfurínfula. Eu lembro. Aproveitar que eu vou estar aqui mesmo. Já posso pegar um, né? Isso daqui. Ah, vou pegar, vai. Bloco de curry. Aceito. Você, não me importo. Ali tem mais um caranguejo perigoso. Eu vou pegá-lo. Lau. Toma. Nossa, fiquei cheio. Não é. Dá pra terminar isso daqui, ó. Lau, Lau. Foda-se. Joga fora mesmo. Ai, ai, ai. Ô, missãozinha chata, velho. Aqui que dá pra descer. Cara, dá pra descer aqui. Mas, ó. Eu não sei o que tem aqui. Eu não lembro de ter vindo aqui. Dá pra descer. Isso eu garanto. Vai, cara. Ó, 210. Era pra ela estar por aqui. Você tá por aqui? Você tá por aqui? Ai. É o bocão. É o bocão. Para. Leva embora. Não, cara. Nossa, ele vai me morder, mano. Ô, inferno. Sai daqui, bocão. Dorme, bocão. Dorme, bocão. Morreu, cara. Por causa dessas filhas de uma puta. Eu queria levar ele inteiro, mano. Eu vou pegar porque ele tá dormindo também. Vai se fuder. Ah, vou gastar o meu aqui, vai. Ah, eu não vou levar ele de drone, não. Já tá morto. Carne de tubarão, boca grande. Aí, mano. Vamos pegar isso aqui também. Oxigênio é sempre bom. Nossa, eu tô full já, velho. Eu tô ouvindo um barulho. Tá pinicando o meu bagulho? Eu tava avisando que ele tá perto? Nossa, mas essa lanterna é uma merda. Capitano. Tá mais perto. Deixa eu mirar nela. Fichimu encontrado. Ó, Dave. Vence mesmo. Por favor, capture com vida. Vai reagir com luz especial. Eu tô tentando. Tô mirando, tô mirando. Cara, mas assim. Calma, ele tá ali. Mano, essa luz especial é uma merda. Olha lá. Olha lá. Ué. Ah, tem que ir mirando luz especial nela. Pega. Eu tô cheio. Joga fora. Mano, eu não sei qual jogou fora. Esse caranguejo eu quero. Pra missão. Xarel, barracuda. Não consigo me importar menos. Manchada australiana também. Joga uma fora aí, mano. Inxarel. Muito pesado. Aí. Dá pra pegar agora? Tem que bater nela. Ué. Nossa, mas aí. Deixa eu carregar minha luz de novo. Ali, ali. Caralho, cara. Que bicho chato. Cadê? Ali em cima. Ô, bicho. Filha da puta. Tá ali. Toma. Fishimun está inconsciente. Agora é minha chance de pegá-lo. Ótimo. Outro Fishimun. Preciso levar para o Udo. Caralho, cara. Mó difícil pegar essa merda. Eu não tava entendendo. Cara, minha missão aqui, tecnicamente, tá concluída. Eu precisava pegar mais uns desses... Nessas raízes aqui que ficam no chão. Eu acho que tá faltando mais uma. Se tivesse, já seria bom. Mas eu não sei se eu vou achar, tá ligado? Salzinho, sempre bom. Ali mais oxigênico. Eu vou pegar, vai. Na volta eu pego, na verdade. Aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Deixa eu ver quantos faltam. Falta um, mano. Pô, eu não quero ir embora faltando um só, tá ligado? Vocês entendem esse conceito? Tá bem que eu não peguei aquela galinha. E sacode duro. Vai embora. Cara, eu vou trocar. Porque tá faltando um pouquinho. Eu pego de volta. Obrigado. Fiquei cheio nesta merda. Nossa. O que eu tenho de pesado? Eu vou jogar um charé fora de novo. Eu não quero charé. Eu quero a barbatana dele. Cadê o charé? Aí, ó. Pronto. Ô, mais uma daquela... Daquela raizinha. Mais uma minha só. Dardo de sono. Nyeee. Não quero não, não quero não. Vou pegar fora. Dá pra passar aqui por cima? Ô, eu quero uma raiz, família. Vamos dar uma raiz pra nós? Pá? Né. Né, tá tranquilo de pá. Ali! Achei o que eu precisava. Posso ir embora. Pata. Pata de cavalo. Dança de galinho. Júlio já colhendo. E o cocó, cocó, cocó se acabando. Tá acabando, cocó. O que é isso? Diamante? Isso daqui é diamante? Lau. 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 Nossa, tá pra fazer um peitoral agora, hein? Ou uma picarreta. Acho que uma picarreta pra gente pegar o obsidian, né? Pô, tem pro nether. Blum, blum, blum. Como que eu vou embora daqui agora? Achei o que eu queria. Era pra cá? Não, era pra esquerda. Aí. Cara, gostei. Foi meio que um dia filler. Foi meio que um dia filler, né? Pegamos o fish moon, pegamos os peixes que eu precisava. Mas não avançamos nada na história. Vai ficar pro próximo vídeo, então. Cavalos marinhos capturados. Eu vou transformar tudo em ingredientes, sendo bem sincero. Que é tudo porcaria. Barrigudo, girafa. Pode transformar tudo em ingrediente mesmo. Não vou manter nada. Logo 81, chuva, fundo, nada de muito novo. Peguei só uns... Eu acho que uns diamante de muito raro. E o resto aí é o de sempre. Eu não botei os covo. Esqueci dos covo, mano. Oh, boa. Esqueci completamente. Os peixes fizeram mais amor. Conseguiu trazer alguma pra coleção? Não estou vendo nada. Oh, realmente parece um fantasma essa lula. Oh, você não deveria encostar. Extremamente venenosa. Ups! Quase arruinei o artigo dessa semana. De todo modo, obrigado. E veremos a sua parte quando a edição for publicada segunda-feira de manhã. Domingo de manhã! Marinka, o que tem de novo? Aqui, ó. Ah, eu não tinha esse tubarão. Tá faltando o Marcelo. Tá faltando... Mano, outro Marlin estranho que eu nunca vi na minha vida. E só, né? É isso aí, mano. Tem alguma coisa no guial aqui pra eu fazer? Ele quer brincar e quer comer. Dá uma comidinha aí pra ele. Hum, que delícia. Vamos brincar agora? O das conchas. Aí! Ué... Mas aí ficou fácil, né? Aí nem mexeu, mano. Aí ficou feliz. Dá pra educar ele. Mano, por que eu não consigo educar minha biluga? Muito triste isso. Só que tem coisa pra entregar? Tem. Pode entregar aí. Isso aqui? Não vou entregar. Ah, isso aqui dá pra entregar também. Que bom que eu já peguei. Vamos ver água viva. Nossa, mas agora eu acabei de sair de lá, mano. É que eu queria muito essa mochila eco... Eco mochila impermeável. Mas tá muito longe também, né? Bom, mas gente, esse foi o episódio 40 de David the Diver. Um episódio especial, apesar de ser múltiplo de 10 aí, acabou sendo um filler, digamos assim. Porque não fizemos de nada na missão principal. Mas, vídeo que vem, eu queria muito tentar ir atrás daquela comida pro Jango. Eu vou tentar ver na internet como é que pega aqueles Marlin. Vou atrás do caranguejo Kegane lá do cara aí também. E na Miamo. Que nem precisa perguntar da placa. Que a gente precisa decifrar as palavras daquela porta. Lá na área glacial. Mas vai com o próximo vídeo. Esse vai ficando pra aqui. Esse foi o episódio 40 de David the Diver. Mas então, se você gostou do vídeo, peço por favor de descrever o joinha que sempre ajuda. E também, se quiser acompanhar outras séries de outros jogos aqui no canal, só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Também ajuda pra caramba. Deixa o comentário, é só botar aí embaixo. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.